Caralho. Não tem essa frase no Ilha do Medo? Não. Tem. Ou você morre como um herói ou vive o suficiente pra se tornar um vilão. Não tem isso no Ilha do Medo? Pior que eu acho que tem. Não tô doida não, Marcão. Ai, já não sei, mas será? Não sei, eu não sei. É o Leonardo DiCaprio que fala com o Cúfalos. É, parece, parece mesmo. Na verdade, o Leonardo DiCaprio, ele é um paciente, né? É. Só dando spoiler pros caras assistindo. Ah, o filme de 2003. Ai, meu Deus. Igual o final de Lost. Todo mundo tava morto. Meu Deus, não pode falar. Puta, eu não tinha assistido. Eu lembro que eu falei no episódio, mano. Eu também não assisti Lost. Todo mundo tava morto em Lost. Eu sabia desse spoiler. Fragou a experiência. O Bão, acho que a galera de hoje nem sabe o que é Lost. Nem vai assistir. Não tá nem. Quando saiu Lost, que começou a aparecer aqueles números lá, foi a vez que mais teve a mesma aposta na loteria. Aposta na loteria, sim. Por causa do Harley, Hugo. E eu acho que foi a vez mais fácil de ganhar, porque ninguém tava apostando nos outros, né? Só manipular. Só apontar outra coisa lá. É, acabou. Já era. Ó, vamos ficando por aqui, gente. Perdi pra Palmeiras, cara. É foda. Oi, sabia? Só pra eu... Uma frase, uma frase aqui pra terminar. Uma frase não. Uma história que é verdade. Uma história não. Um fato. Caralho, vai reduzir. Uma palavra, uma palavra. Um fato não, uma palavra. Vai acabar. É, sabe por que não se contam todas as pessoas que tem o Dias no nome, assim, não sabem quantos tem? Ah, tipo, André Dias. É, tipo, tem o Dias de sobrenome. Sabe por que a gente não sabe quantos tem? Mas eu acho que ninguém sabe de ninguém, nem com Santos, nem com Ferreira. Não, mas daria. Sabe por quê? Porque se a gente soubesse, a gente estaria com os dias contados. Caramba, mano. Pode parar de gravar, desculpa. Eu não quero nem dar tchau nesse vídeo aqui. Por meio eu vou levantar da cadeira. Por meio eu fico com os dias contados aqui e já era. Eu vou pra baixo. Só do que é no começo.